Então os caminhões são o problema? Vamos sumir com eles por apenas 5 dias. Já no primeiro dia, você vai perceber que não foi uma boa ideia. Alimentos frescos essenciais esgotam nos mercados. Cartas se acumulam. Restaurantes reduzem seus menus. Obras param por falta de materiais. E as farmácias ficam sem medicamentos. Postos de gasolina já não têm combustível para vender. No campo, as produções estão estragando porque não há transporte. Os aeroportos são fechados, pois sem combustível os aviões não podem decolar. O lixo se acumula por toda a cidade. Indústrias de vários segmentos já não conseguem produzir por falta de insumos. Agora, no quinto dia sem caminhões, o caos está por todo lado. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. As pessoas não conseguem seguir sua rotina. A sociedade entra em colapso. Não há transporte público, hospitais e escolas. O que é o que, as pessoas ficaram podem decolar a primeira vez. Também são fechados. Hoje a gente tem luz e escolas que não conseguem fazer um alimento. O dia e a cidade. O dia e o que, o dia e o dia e o dia. Eu tenho uma panha. O dia e o dia e o dia e o dia. O dia e o dia e o dia e. O dia e o dia e o dia e o dia, o dia e o dia 3. O dia e o dia e o dia e o dia. Tchau, tchau.